O pessoal do Net Music, estamos aqui de novo com o DJ Mau Mau. É uma honra estar com você aqui de novo. O DJ Mau Mau vai estar fechando na festa do Carl Cox. Como que é estar tocando para um grande DJ que não é um Carl Cox, uma festa desse tamanho? É sempre um prazer muito grande estar participando de eventos assim. Porque Carl Cox é um nome internacional muito respeitado. E com certeza vai ser uma festa bacana. E agora eu vou estar tendo a oportunidade de fechar a festa fazendo um som mais para cima. Porque o ano passado quando ele veio eu abri a festa. Então eu tive que tocar um som mais calmo para ele e depois chegar e tocar. Então é sempre uma alegria, um prazer muito grande. Assim como já nessa semana que passou eu também toquei com o Lohan Garnier e fiz o ator Nekwely. Que também foi um prazer muito grande porque é meu DJ preferido. Então sempre estar participando de eventos é muito gratificante para a gente. Você agora está com um projeto novo de fazer live PA agora nas festas. O que você está querendo mostrar agora pessoal? O seu som vai ser mais dançante? Vai ser mais deep? E qual que vai ser a linha do seu live PA? Bom, a linha do meu live PA é baseada no meu álbum Music's My Life que está saindo agora no final de novembro. É um apanhado de toda a experiência que eu tive. Na minha carreira de DJ são 17 anos. Então eu passei por vários momentos, várias fases, vários estilos, várias casas noturnas. Então é mais ou menos um apanhado de tudo que eu já vi e já ouvi e já participei. Lógico, com um pouco do meu estilo pessoal nas músicas. Mas é um live que é totalmente dançante, mas com vários climas. Então você tem break beat, você tem techno, você tem deep, você tem house. Tudo com um toque pessoal meu, né? Você viu a cena de música eletrônica passar por várias fases, teve grandes booms, teve quedas também. Nesse momento a música eletrônica está passando por um crescimento de público, mas ao mesmo tempo está acontecendo o fechamento de algumas lojas, distribuidoras. Você acha que o fechamento dessas lojas, distribuidoras, é um lance bom para quem é menor ou você acha que isso pode acarretar em uma crise maior para a música eletrônica? O que eu acho é que teve um boom muito grande, teve um crescimento muito grande da música eletrônica e que muita gente oportunista aproveitou isso para ganhar dinheiro, para ficar famoso e sem ter aquele amor, aquele respeito pelo trabalho. Eu acho que lugares grandes que trabalham com coisas mais comerciais, estarem fechando, acho que é uma prova de que é um saturamento de música de má qualidade. Eu acho que vai ser muito bom para quem faz a coisa de verdade mesmo, com qualidade e com respeito. Acho que vai dar oportunidade para gravadores que distribuí-los com mais qualidade, para artistas que fazem um trabalho com mais qualidade e quem sabe assim a gente vai ter uma melhora em termos de estilo, em termos de música, do que está acontecendo. porque tem muita porcaria tocando, tem muita coisa ruim, sem qualidade e que acaba influenciando muito a garotada nova que não entende, que não tem muita bagagem musical. Eu acho que as coisas vão só melhorar. Então você acha que esse monte de música mainstream que tem ruim, de má qualidade é o que está causando essa deterioração, entre aspas, da música eletrônica? Então você acha que alguma coisa vira mainstream é totalmente ruim ou você acha que tem o seu lado bom também? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é porque você vai ter mais gente curtindo, vai ter mais gente consumindo e vai criar mais trabalho, mais espaço para outras pessoas. O lado ruim é porque sempre, é aquilo que eu falei, tem pessoas que se aproveitam disso para fazer uma coisa fácil, para ganhar dinheiro e ficar famoso. Esse é o lado ruim. Se todo mundo estivesse fazendo um trabalho de qualidade, seria 100% legal estar crescendo. Mas eu acho que não é isso que acontece. Tem muita gente que se aproveita disso para ganhar dinheiro e para ficar famoso e aí faz um trabalho de qualquer forma, sem qualidade nenhuma, e toca lixo e faz lixo. Isso eu não acho bacana. Tchau, tchau.